Isto faz de quando é que é o terreno? Sim. Isto é o nosso terreno. Literalmente, este é um caminho público. Tu vens um bocadinho cá de cima do curadouro. Mas diga-me onde é que está a estrada, para me orientar a gente. A estrada principal, a estrada principal. Tu vens da casa do vizinho da piscina? Não. Ah, você vende da casa do vizinho da piscina? Eu venho sempre pela casa do vizinho. Então é daqui. Eu venho por baixo. A casa do vizinho é aqui. Então essa estrada, por acaso a gente nunca lá foi, vai ter aonde? Ou seja, a casa, a piscina fica do meu lado direito. Sim, mas vende aonde? Vem de dois portos, da estação dos comboios. É isso. Para a salina do comboio. É um caminho que eu nunca encontrei. Nunca te volto. De dois portos para cima. Por aí. E vai-se bem de carro, espera aí. Vem-se bem de carro. Vai-se bem de carro, sim. Então amanhã se calhar... Sobe-se aquilo tudo por ali acima, a casa com piscina está aqui. Sim. E o vosso terreno, a estrada principal é esta. Sim, sim. Pois lá para a frente é que tem um vizinho com os tratores e tal. Vocês vêm do vizinho dos tratores? Vim dos tratores. Vim dos tratores. Não, eu fui pelo por aí. Há bem pelo por aí. O seu acesso, o seu acesso principal. Porque antigamente não havia essa estrada que ia para os portos. Não havia isso. O seu acesso principal é porque quando eu vou explicar, do lado, o furador. Mas isso explicamos amanhã. É isso. Nós poderemos que esteja corretamente qual é o terreno que... Não é. Bom, fica bem... Desculpe. Mesmo que esteja a pensar que é outro, fica bem situado e fazer a corte. Não, mas é isso que vocês viram as oliveiras lá embaixo. Vocês conhecem o terreno, não é? Tem umas oliveiras... Oliveiras e vinha. O seu terreno é um bocado longe dessa quinta. É para aí 500 metros da tinta para cima. Para cima e diagonal. O caminho, o segundo caminho... Mas como fala dos escombros, de vocês estavam a visualizar os escombros de pedra, não é? Sim. Mas isso aqui, ele tem um bocadinho de mata. O seu terreno tem um bocadinho de mata no topo. No topo, tem. Junto ao caminho que ele estava a explicar, dentro do furador. Pela localização, vocês conseguem ver? Pela vista aérea, conseguem perceber logo, não é? Mas é assim... 500 metros da casa com piscina é estranho, então? Não, é mais. É mais. Mais. Não, mas a casa da piscina, ela vai ali ao lado. Tem dois... E de carro? Você diz 500 metros de carro? Não, não. Aquilo a pé é 20 metros da casa da piscina. Pelo menos a localização que eu enviou. Pois. Agora, depois eu estou a dizer se não me enviar as minhas placas. Por exemplo, eu estava a dizer se estava mesmo correto no terreno. Mas, olha, também não vai enganar. A localização, às vezes, faz sentido. Pois, desvia um bocadinho. Desvia um bocadinho. Digo-lhe uma coisa, a localização, o terreno é... Olha, quando nós semeamos... Mostre-me isso, faz favor. Aquela, o que eu estou a escolher. Então, esta é a que vem de dois portos? É assim. Isto, o ideal era ver em tempo real. Isto está em um Google Maps ou uma fotografia? Não, o ideal é o Google Maps. Espera. O nosso... Não. A fotografia não dá para fazer nada. O nosso não está a referência. Aquela localização... É porque aqui está a registrar... Aqui, olha. Esta é a estrada que vem de dois portos. Aqui está demascado, olha. Sim, mas se eles quiserem ver 500 metros, não conseguem. Aquela localização que você enviou para mim, nós colocamos na localização. Vai lá, lá. Do Google. Do Google dá para andar para a frente, dá para andar para trás. Mas quando a gente semeou, senteio, não foi? Perigo. Senteio. Para aquilo. Não, estou a dizer que deu e deu bem. O senhor pensa fazer lá alguma plantação de... É árvores. Pinheiro manso. Pronto, então imagina. Esta é a casa com a piscina. Sim. E esta é a estrada que vem de dois portos, não é? Não, não. Esta... Sim, esta é a estrada. Aqui já vai para o vizinho dos tratores. Aqui é o vizinho dos tratores. Pois isso. Que tem animais... Mas que vem de dois portos. Não, não. Esta é para o furador. Ah, então pronto. Então pera lá. Posso andar? Aqui é a casa com a piscina. Sim, posso andar? Sim. Posso andar? Esta é a que vem do furador? Esta? É. Até aí, aqui o menino. Não queria ver. Do furador. Espera aí. Vem daqui do furador e da ribaldeira? Pode fazer assim. Se fizer assim, consegue ver o furador. Está bem. Então pera. Pera lá. Já lá. Onde é que está o furador? Espera. A ribaldeira é daqui? A ribaldeira é para quê? Para estes lados, aqui. Pronto. Portela do Bispo. É isso. Isto aqui é o moinho. Acho eu. Não é tão moinho. Espera lá. Esta é a portela do Bispo. Estava a ver se vê aqui o moinho. Espera lá. Ribaldeira, não é? É. Pronto. Então. Ali é a bomba de gasolina, os bandeiros. E a estação de comboios aqui. Então aqui é dois portos. Dois portos. Dois portos. Dois portos. Espera. Ribaldeira. O furador. Espera aí que eu estou a ver isto ao contrário. Desculpe lá. Ribaldeira. Ela não vai por aqui. Por acaso, por ali, eu andei para ali a passear e vi uma placa. Vi uma placa um bocado mais à frente, por ali. Pois, porque se o porto me dizesse... Olha, é esta. Está aqui. Olha. Aqui é a ribaldeira. O senhor vem por esta estrada. Por esta não. A placa está no meio do terreno, não é? Tem duas placas. Isto aqui é a portela do bispo. O senhor vem por esta estrada. Acho que... Sociedade Agrícola. Não. Aquilo que passa... O outro era na... Ai. Desculpe lá. A portela do bispo é aqui. Deve-te ir por aqui. Se quiser ampliar... Ah, aqui. A casa do... Pode ampliar, se quiser. Não. Estava a ver... Onde é que é a casa da piscina, que deve ser aqui. Penso assim. Está aqui. A casa da piscina é esta. Não é? Espera. Não, não precisa de ser tanto. Não. Pode pôr menos. Faz favor. Sim, mas pode pôr menos. Pronto. É esta. O terreno... Em princípio... Acho que é este. Este está aqui. Olha. Este. Este é o mais aquele, não? Não. Este é o... Do lado baixo. Que está... O nosso é este. E... A estrada do lado e o outro. Que tem... Isto é a estrada. E isto é um caminho. Um caminho público. Um caminho. Pois é. Lá de cima é as vinhas do tal vizinho das vacas. Sim. Olha lá isso. Sem que ir para baixo. Já vai dizer que poderia estar lá no terreno. Pronto. Por isso. O terreno, em princípio, é este. Tá? Que... Que é assim. É este. Assim. O que está aqui a bravo. E é a tal parte mais verdeada, que é esta. E depois, ele vem até aqui. E esta é uma parte que é do meu primo. E o senhor vê aqui os... Aqui não se vê... Ah, por acaso vê-se aqui um arriscado. Será este que o senhor diz? Não, não. Eu estava no terreno. O terreno onde eu estava era aqui em cima. É aqui. Está aqui a sinalização. Ah, não. Que é o lado da casa com o bichinho. Pois. Para mim, o terreno é este. É este aqui. É este aqui. É uma distância muito grande da vossa sinalização. Daqui para aqui é um erro muito grande. Ou seja, vocês marcaram-no aqui. Não. Mas é uma distância muito grande. Imagina, uma distância daqui para aqui é um erro enorme. Olha só. A casa com o bichinho é gigante. Esta propriedade aqui é gigante. Embora vá dar... Embora vá dar praticamente... A casa com o bichinho é aqui. Esta é a parte de cima. E tem um caminho que passa junto ao terreno. Tem um caminho... Um caminhozinho lateral. Pois. O senhor, se for por aqui... Passa aqui na casa da bichinho e vai por este. Por este caminho e vem ter aqui. Sim, eu conheço bem. Eu paumulei aquilo tudo. Pois. Eu estou a ver com o bichinho. E se o senhor fosse para a bichinho era mais para cima, é isso? Tem um gavete. Tem que lhe faz gavete. A gente está vendo aqui. Eu paumulei aquilo tudo, inclusive. Eu pus aqui uma zica, neste caso. Deixei ali mais de 50 postos de madeira, que era para vedá-lo. Não tem nada a ver com a casa da piscina. Estava a convencer. Sabe, porque se você se pôs ao pé da casa da piscina, ficava ali entalado. Ali pode ser até à vontade. Faz ali um gavete. Tem essa estrada aqui e tem essa estrada aqui. Tem, tem. Por acaso, a gente nunca foi por aí. Tem uma placa, por acaso. Não fui ver porque ela está meio tapada pela vegetação. Ela está no meio do treino. Mesmo no centro do treino. Sim, mas por aí... E tem um mato assim um bocado em cima da piscina. Eu não consigo ver o número de piscina. Mas não havia. Por acaso, não estava na altura. Mas olha, mas alguém deu-me o número de piscina. Porque alguém já foi lá e eu ligou. Fui eu. Foi? Ah. A pessoa que me vendeu todos os terrenos ali em dois portos. É uma senhora, não é? Sim. Não, Rocha? Sim. Fala algo e tal. A senhora da Tereza. A dona Tereza Romão. Ela vendeu-me em dois portos. Quando eu falei que ia comprar este terreno aqui ao lado da casa da piscina, ela ficou curiosa porque eu disse-lhe que não tinha a certeza se era mesmo este ou o outro do lado. Porque imagina. Mas ali o pessoal tinha o bom número. De uma localização. Pois. Ela deve ter tirado a placa. Ela foi ao site da Remax e procurou o terreno aqui nesta zona. Ah, está. E uma pessoa que podia entrar a nível de terrenos. Sim, sim. Percebeu que... Porque ela ligou-me esta semana. Imagina, a minha dúvida com essa senhora, que eu levei-a lá comigo para ela conhecer o terreno, era se era este ou era o outro lado. Porque é uma localização vossa. Pois. Sendo uma Remax. Pois é que se pode ser. Isto daqui para ali, você tem razão. Devem ser uns 500 metros. É um absurdo. Mas vocês mandam uma localização de 500 metros de distância. Não, eu consegui encontrar. Nós tivemos vários. Não deixam-lhe a 50 postos de madeira. Mas diga-lhe uma coisa. Em relação a... Num terreno que não é... A acesso ao terreno. Fica com o milagre. Sabe porquê? Você não tem mais nada aí. É que não tem nada aí. É assim. A situação é que eu aqui já o Cazé já o conhecia. O proprietário disse que me até dava água, eletricidade e tudo. Ou seja, já tinha feito amizade com esta pessoa. Fui ali três ou quatro vezes. Apresentei-me. Falei com o engenheiro. Ele é esse aqui. Não. É esse aqui. É o que faz gaveto. É esse aqui. Sim. É o que faz mesmo gaveto. É o que faz mesmo gaveto. É realmente passar aqui. E aqui neste caso. Eu sei que é o senhor do trator. Tem animais. Desci aqui. Aqui tem uma estradinha. Sim. Eu aqui realmente vi aqui uma plaquinha aqui. Antigamente não havia mais nada. Isto era o acesso que estava à ribaldeira. Era o acesso. Eu gosto de terreno agrícola. Eu gosto de terreno agrícola. Seja o qual for. Mas aqui estão mais longe da eletricidade. Mas agora se você diz que há. Mas se calhar há lá algum. Eu não sei. Não faço ideia. Mas se calhar há lá algum posto desperto. Não sei. Não faço ideia. Ah sim. Talvez há. Pois. Não faço ideia. Põe lá painéis solares. Ah sim. Até com muito vento. Olha eu quando. Aqui há uns 30 anos. Ah. Sabe o que é que eu pensei em fazer daqui? E fazia. Se eu tivesse. Não tinha foi a oportunidade para fazer. Foi. Era um pomar de. Ou de Nogueira. Ou de Nogueira. Ou de Amendoeira. Não precisa de muita água. Não precisa. Eu pensei em pôr. E quando você tem uma água dentro. Eu tenho certeza. Ou cá embaixo. Eu tenho certeza. Aquilo é que é. Agora você não vai ter o mesmo. Olha. A água você não vai ter o mesmo. Olha. Espera lá. Já agora desculpe. Quero ver aqui. Porque os outros tem vizinhos do lado. Não tem como lá. Em relação aqui. Eu não entendi. A busca a água. Porque aqui vai ser perfurado. Não é? Ah sim. Mas olha. Aqui. Olha aqui. Nesta zona. O meu pai dizia que aqui. Que tinha água. Porque ele vê. Por um poço. Com um poço. Não. Ele dizia com verguinhas que havia antigas. São as verguas da Oliveira. Mas isso imagina. Não está ouvindo. Mas toda a gente está a achar água. Não. Mas aqui. Quero ver. O interessante é saber se ela está a 6 ou 7 metros. Se ela está a 6 ou 7 metros. Aqui havia um poço. Aqui. Aqui nesta zona. Mais ou menos. Junto ao caminho. Junto ao caminho. Junto ao caminho. Junto ao caminho. Assim aqui mais ou menos. Qual caminho? Neste caminho que vai ter a Riva Aldeira. Do seu até à Riva Aldeira. Espera aí. O terreno é este. Pronto. Aqui. Aqui nesta zona. Está aqui a casa do trator. Sim, sim. Aqui nesta zona. Mais ou menos. Aqui logo à entrada. Havia um poço. Aqui nesta esquininha. Não é nesta que está a semear. É aqui. Aqui. Na parte baixa do terreno. Na parte baixa. Não, mas o terreno é este. O terreno é este. Ah, pois. Aqui nesta parte mais ou menos. É que imagina. Oriente-se pelo senhor do... Pronto, é isso. Que tem ali os trator. Sim, mas é aqui. Porque aqui havia água. Havia um poço. Foi, mas em que sentido? Que absorvia água. Mas diz uma manhadinha que é mais fácil. A gente agora não sabe porque aquilo agora tem silvas. Tem isso tudo. E era onde se juntava água. Mas qual é a delimitação do terreno? É isso. É. É isto. Espera aí. Se calhar que o terreno é mais fácil para ele não desviar a imagem. É assim. Mas é assim. Nós não temos nenhum local a que sabemos. É esta parte toda. Não, essa parte são mais de 8 mil metros. Aí já faz uns 50 mil metros. Não, então é 8 mil e tal. Não, 8 mil. Pronto. Mas é. Ela é até aqui. Até aqui. E aqui mais ou menos. Assim aqui. Onde está o pedrado. Este não. Este já não é. Por exemplo, 8 mil é mais ou menos esta distância. Do ponto vermelho até aqui. São 8 mil metros. Pronto. Mais ou menos assim. Está a ver? Daqui do ponto vermelho aqui. Então pronto. Então vamos aqui. É assim. Está a ver? Talvez mais um. É até aqui esta pontinha. Esta pontinha é um bocadinho aqui que ainda é nosso. Assim? Sim. É isso. Mas aqui não está vedado. Aqui nesta ponta. Não. Não, não. Não, não. Mas tem lá pedras. Tem. Tem os marcos que... Tem os marcos aqui nestas pontas. Tem um aqui, outro aqui e outro ali. Sim. Desculpa. Mas eu precisava mesmo que não estávamos. Ah. Não, demandaram o pagamento. Ah, o pagamento. Sim, sinto que não fazer aqui.